A recomendação do Ministério Público é de que haja cumprimento da Lei Maria da Penha, uma vez que os procedimentos policiais e medidas previstas na legislação não estão sendo efetivadas na comarca de Imperatriz. O corpo de delito não pode ficar para amanhã ou para a semana que vem, porque senão o vestígio desaparece e aquele exame fica frustrado. Caso os procedimentos não sejam realizados, é necessário um registro dos motivos pelos quais a pessoa agredida abriu mão desse direito. De acordo com o Ministério Público, através do número 180, qualquer pessoa pode fazer a denúncia de uma agressão doméstica ou familiar. A punição do agressor já não depende mais da vontade da vítima e ainda a vítima não pode mais retirar a queixa. A oitava promotoria da Justiça alertou ainda para o funcionamento da Delegacia da Mulher em regime de 24 horas e irá acompanhar semanalmente todos os dados de prisões, inquéritos e medidas protetivas que se refiram à violência doméstica e familiar contra a mulher. O que a gente quer é isso, ter acesso a absolutamente tudo que estiver tramitando no ambiente da Delegacia da Mulher para que a gente possa estar fiscalizando, acompanhando, cobrando o andamento para que não fique ali alguma coisa no meio do caminho.